O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com briscura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão Aladrão E aí com dois, pode ser Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Calma vovó, vamos ali no que mantemos Amanhã o cedinho nós estamos de volta Vem com o Luan, piseiro do barão E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Não, não, não Não, não, não